Show de bola, Pedro Neto, Futebol Esportes é show de bola, vamos lá, vamos lá, agradecer a Deus em primeiro lugar por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, mandar aqui aquele abraço especial e bem forte para todos os que nos seguem nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e aquele abraço bem forte para todos os nossos inscritos no nosso canal no YouTube, que a cara de que passa fica mais forte graças a você que nos assistem, não se esqueça de acionar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações de Açailândia para o mundo do futebol, mais uma joia, mais um talento, uma criança que é destaque já no mundo do futebol brasileiro, João Riquelme Silva Marques, conhecido aí como Riquelme, nascido aí no ano de 2007, iniciou jogando futebol aos 5 anos de idade na escola de futebol pé do atleta, também passou pelo Cruzeiro de Minas Gerais e atua hoje no Brasileiro Futebol Clube de São Paulo. Riquelme tem como posição de ofício meia atacante, é um jogador de muitas qualidades, tem um passe bom, tem força, velocidade e é bom finalizador. Riquelme Marques iniciou jogando futebol nas colinhas de futebol pé do atleta Maranhão. Aos 8 anos de idade foi emprestado para o Grêmio de Imperatriz, onde disputou a Copa das Nações na cidade de São Paulo na categoria Sub-11 e também o Campeonato Imperatrizense na categoria Sub-11 pela equipe do Grêmio de Imperatriz. Em abril, no ano de 2017, Riquelme foi para o AJS Unimed Rondônia, onde disputou o Campeonato Mundial, a tradicional Gol Coupe. Riquelme foi um dos artilheiros com 6 gols, recebendo na ocasião a medalha de bronze da categoria Sub-11. Pela equipe do pé do atleta da cidade de Açalândia, a escola no qual ele revelou, Riquelme conseguiu aí 7 títulos. Na categoria Sub-9, foi artilheiro e campeão, marcando o gol do título. Em seguida, Riquelme foi para o Rio de Janeiro fazer parte do União Esporte Clube, onde disputou a Copa Zico. Em seguida, transferiu-se para o Brasília Futebol Clube da cidade de São Paulo em setembro de 2017. Em 2018, aos 11 anos de idade, Riquelme foi destaque no Sub-13, foi eleito o melhor jogador Sub-13, com apenas 11 anos de idade. Naquela ocasião, ele participou de 9 competições na cidade de Águas de Lindóia, que Riquelme se tornou o atleta mais jovem a assinar pelo Brasília Futebol Clube. Hoje ele é atleta do Brasília Futebol Clube da cidade de São Paulo, sendo monitorado por grandes clubes do nosso futebol, como Flamengo, Esporte Clube Coríntia Paulista e São Paulo Futebol Clube. Tudo indica que quando o Riquelme atingir a idade permitida de 14 anos, irá se transferir para um desses clubes grandes do nosso futebol brasileiro. De Açailândia, para o mundo do futebol, João Riquelme, Silva Marques, o Riquelme, algumas imagens e alguns momentos que vão retratar a história desse excelente jogador. Clube. 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 Inscreva-se I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes 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 I'm reaching out for the easy high Weakness comes and goes 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri